Mais uma vez aí com vocês, Carlos Maggioli, entendeu? Aí quem gostar do meu vídeo aí, dá um like aí, dá uma curtida. Se não gostar também, eu aceito críticas, entendeu? Normal, é normal isso. Vem aí, tô aqui dentro da pedreira da Polimix. Tô na parte superior aqui, vim carregar aqui um rachão, entendeu? Eu venho aqui também fazer meus agradecimentos aí, a equipe aí de atendimento, a equipe de atendimento lá no DP, na balança lá da Polimix, entendeu? Obrigado aí pela atenção vocês aí, obrigado aí por curtir meus vídeos, entendeu? E acompanhar aí o meu canal. Um abraço aí pra todos vocês aí, tá? Um por um aí, coração mesmo, tá? Eu venho aqui fazer mais um vídeo, né? Mostrando a parte superior da pedreira da Polimix aqui, ó. Você pode ver ali que tem, aqui em cima, ó. Aqui em cima é o rachão, entendeu? Tem outro macanudo ali que vai carregar também. Ali tem uma esteira que lança o rachão aqui pra baixo, pra ser triturado em pedras menores. Aí tem outra esteira ali que separa, que vai pra pedra 1, entendeu? Bica corrida. E depois ali de baixo é triturado pra pó, entendeu? Pedra 1, pedra 0, pó é tudo separado, entendeu? Aquele montão lá é pó. Vou fazer mais um vídeo aí, né? Que o meu dia a dia aí é isso aí. Trabalhar com máquina, trabalhar com caminhão, entendeu? E a gente vem aí fazer esse vídeo aí, tá? Meu amigo aí, daqui a pouco chega aí pra carregar o caminhãozinho, ó. Aí um 15, 1580 aí no truque aí. Caçamba de 10 pra 13. Tá com a tauba de 30, 35 aí. Tá com 14 metros já. Tá rodando direitinho. Devagarzinho a gente vai trabalhando, né? Eu queria que vocês observassem agora, entendeu? São, como que é amplo aqui, o espaço aqui dentro da pedreira. Eu vou dar uma pausada no vídeo e vou continuar mostrando o outro lado aqui. Mostrando onde tem escavação aqui de retirada de rocha, tá? Eu tô voltando, aguenta aí. De volta aí no vídeo aí, ó. Mostrando aonde que é feita a extração das rochas, entendeu? Muito, muito bem elaborado. Por vários taludes ali, você pode ver que os cortes são ali, ó. Vários taludes. Entendeu? Muito bem elaborado mesmo. Primeira vez que eu venho aqui em cima. E o serviço muito bem preparado, entendeu? Não tem muito caminhão e muita máquina aqui que choveu. Entendeu? Choveu, tá muito mole pra cá. Sei lá de cá, né? Aí não tem, mas sempre tem. Tá tendo retirada aqui de rocha desse lado, do outro lado mesmo do morro, entendeu? É isso aí. Meu dia a dia é isso aí, ó. Vem aqui na pedreira. Depois vou pra escavadeira. Depois vou pra reta escavadeira. É assim. A vida de trabalhador, de peão é essa mesmo, né? Mas o que a gente pode fazer, né? É a vida que Deus nos deu, né? Deus nos deu essa vida aí. A gente tem que agradecer muito aí. Mais uma vez aí. Vem agradecer a todos aí que curtem meus vídeos, entendeu? Que dão um like aí no meu canal. Puder se inscrever aí. Eu agradeço muito, entendeu? Um abraço aí pra vocês do Carlos Maggioli. Valeu! Pra completar o vídeo, ó. Mostrando o caminhão ilonadinho aí. Pronto pra mim... Pra mim sair aí pra... Pra entregar o material. Entendeu? Valeu, gente! Um abraço aí pra vocês aí, ó. Seu amigo Carlos Maggioli aí, tá? Tô saindo da Polimix agora. Entendeu? Carregado aí. Sentido a obra. Mais tarde eu volto pro outro vídeo. Valeu? Um abraço pra todos aí. Tá? Quem gostou dá um like. Quem gostou se inscreve no meu canal. Valeu? Um abraço aí. E fui! Tchau!